Estamos a sair do cenário da pobreza e estamos a entrar na cidade de Bantai. Como vocês podem ver, aqui o cenário já começa a mudar. De certo modo, está a mudar as condições, as estruturas, a organização. O ar também daqui é um pouco diferente. O ar da África do Sul. Para quem conhece, vai reconhecer este. Para quem conhece, vai reconhecer que parte nós estamos. Tentamos a entrar para a cidade. Como podem ver, o cenário é totalmente diferente daquele outro cenário do lado, do lado. Vamos lá deste lado. Vamos lá deste lado. Vamos lá no outro. Ah, ok, ok. Vamos descer aqui. Vamos descer. Estamos já descer do chapa. Vamos trocar um espaço, pegar um outro chapa. Assim? É na praxe aqui? Como podem ver. Estamos aqui. O cenário já começou a mudar. Agora estamos a caminho do mercado negro. Como podemos chamar? Como podemos chamar? Como o que? Vamos agora. Vamos para o mercado negro. Como podem ver, este cenário é diferente. A população é diferente. E vamos ao caminho do Black Market. Lá é o caminho que nós levamos. Preferimos descer aqui do que descermos lá. Não, no mercado mais informal. Agora vamos deixar de mostrar a pobreza. Mas pontos negativos nós já vamos demonstrar. Tudo, tudo. Deixa eu passar do outro lado antes que me atropelem. Barriga. 甚麼果 parelsam mesmo? Fiquem ligados pessoal, pessoal. Fiquem conectados. O quão tem� ok? Sim. O que é o paradigm 구독? O que é isso? 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 O que é isso, o que é isso? Então, você pode me mostrar a sua escultura? Não tem problema. Não tem problema. Sim. Você tem algo especial? Não tem algo especial. Todas as coisas. Ok. Sim. É muito bonito. É muito bonito. É tão bonito. Sim. Em português nós dizemos É muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. Sim. É muito bonito. Quanto é a escultura? Esse aqui. Sim. Esse aqui é R$1500. 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 É muito bonito. Posso ver todas as coisas? A moeda daqui vocês podem pensar Ah, não é valiosa. Mas de um certo modo Vocês chegam dando mesmo Em termos de medical e coxa. Estamos aqui a ver algumas esculturas. Gente, isso é muito, mas muito bonito. Bonito mesmo. Isso assemelha-se a escultura de Zimbábue. Até algumas elas parecem a escultura de Zimbábue. Mas é de Malaui. Moçambique também tem. Mas não exatamente esculturas semelhantes, né? É um pouco diferente porque cada país Ele tenta de um certo modo Representar aquilo que é a sua cultura Em forma de esculturas. Então, temos aqui alguma coisa. Bandeira de África. Essas esculturas. Eu amaria comprar mais. Dinheiro estava a fugir. Algumas esculturas. Caspo está lá à frente. Ele está a ver. Está no caminho do mercado informal. Estava a conversar. Temos aqui alguns brincos. Que eu vou comprar um. Não sei pra quem. Mas pra mim. Vou comprar pra mim. Tem o chapéu de Malaui. Muito bonito. É muito bonito. Então, eu gostaria muito de ver isso. Ok. Sim. E eu estou fazendo um vídeo. Para mostrar meu amigo e meu país. Ok. Eles me disseram. Se você viajar até Malaui. Você tem que nos mostrar a cultura desse país. Sim. É muito importante. Para mostrar a diferença entre a cultura de Mozambique e Malaui. Sim. E eu estou muito emocionante. Eu estou muito emocionante. Sim. Então, obrigado. 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 Eu tenho um médico. Você quer ir para você? Eu tenho um pouco de dinheiro. Mas eu prefiro dar mais dinheiro para mostrar para você. Qual tem o dinheiro de Mozambique? Como é? De 50. Então, 1 mil. 1 mil. De 1 mil em Mozambique. Talvez. De 50 mil. De 50 mil. De 50 mil. 1,000? 1,000 metikaj? 1,000 metikaj. Isso é 2 metikaj. Em Malawi, talvez, 500 metikaj. Sim, 500 metikaj. Sim, 500 metikaj. Sim, 500 metikaj. Sim, eu tenho... E... O que é o nome? Milena. Milena. Milena, milena. And this, this one. Oh. It's our money. Okay. Tell me, how much? 5 metikaj. 5. 5. 5. 5 metikaj. 5? 5 metikaj. Sim. 5 metikaj. Okay, this 50. 50 metikaj. 50. Sim. Okay, so 200? 200 in Mozambique. Ah, no, you call what? You call, ah, 10 metikaj. 10? 10 metikaj. Sim. 10 metikaj. 10 metikaj. 10 metikaj. 10 metikaj. Sim. Um, you can call to me. I am near to this, this, this country. I am living in Tete. Tete. Tete near to Malawi. Yes. Yes. If you want to travel until there, you can call me. I will show you all the place you want, wherever you want. Okay, this is the number. This is the number. My number? Yeah. Mozambique numbers. Mozambique number. Yes. Do you have a pen and paper? On your phone, it's the phone. Phone? Yes. Let me put... Um, let me put. The kind is 12,69. Ah. Um, posso colocar... Mais, aquele mais dos centros. Is that for us, sir? Ah. 46,01,706. Milena. 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 Yes. Thank you so much. When I come there, I go... I'm here, in Tete. Yes. I will show you all the place. Whatever you want. Yes. Thank you so much. So, bye. Oh, my mother. And that? So, como vocês podem ver, eu acabei de sair lá, entende? Me comunicaram com a população de lá. Estamos nesse momento de algumas lojas daqui. Estamos já no caminho do mercado informal, né? Yeah. Vou mostrar a cultura daqui. Como vocês podem ver. Algumas das peças. Oh, isso aqui é muito bonito. Eu tenho que mostrar tudo. Eiti. Olha lá, isso como é bonito. Eu não sei como isso se chama. Isso é aquele espelho. Essa é a cultura daqui. É a cultura malawiana. Como vocês podem ver, é diferente. A África em si, a África em si contém uma cultura um pouco semelhante uma da outra. Mas, contém algumas coisas que é diferente. Por exemplo, em Moçambique, na província em que eu vivo, para não generalizar tudo, já não se faziam cadeiras tipo aquela. Estamos no caminho do mercado informal. Estou muito cansada. Aqui tem essas lojas, né? As lojas. São caras. Não são baratas. São caras mesmo. Eu sei que as pessoas devem estar à espera de dar algum presente meu. Mas eu vou pedir imensas desculpas porque dinheiro eu não tenho. Esse é o primeiro ponto. E se eu compro a presença, eu não vou ter como sobreviver aqui. E eu não sobrevivendo aqui, não vou ter como vos mostrar a cidade de Malawi. Então, eu, Milena Martina, chuva cafuquiza. I don't have money to buy something for you. Estamos já na caminha do mercado informal. Onde é que está aquele jovem que estava a te mostrar? Acabou voltando, mas eu me derrço, né? Deixa eu deitar essas coisas aí. Aqui, como é limpo, nós sentimos vergonha de deitar porque isso na estrada também é muito feio. Temos que deitar sempre na lixeira. Aqui tem uma lixeira para deitar esse estado, né? Porque é lixeira. Mas se... Tem que respeitar a cultura da população de lá porque não pode simplesmente checar. Sempre aqui estamos ver escritas. Sim, aqui é anotá-lo. Keep clean, keep clean. E você vai querer fazer algo que não... Opa, meu Deus do céu. É capaz de sermos moldados no país de dono. Por isso é que nós estamos, de um certo modo, tentando manter a beleza do país de dono. Respeitarmos a cultura do país de dono. Mas o quê? Onde é o mercado? Está no mercado. Mas, desse lado. Desse lado. Aqui tem vários spars. Isso eu não tenho que... Tem várias lojas. Vários supermercados spars espalhados por aqui. Aqui é no spa. E tem alguns talhos. Muita coisa. Desse lado. Eu vou mostrar tudinho para vocês poderem ver. Uh, quase me atropelaram, gente. Mas Deus está comigo. Delícia para o menino em Maltiça. Eu vou mostrar-vos tudo. Para vocês que estão vendo esse vídeo, eu quero que... Uh, Maloyano são bonitos lá. Ah, o Democrático é Malawi, gente. Ah, Maloyano são muito bonitos, vocês. Aqui. São povos muito humildes. São, 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 são muito humildes. São povos muito, mas muito humildes. Né? Vamos passar assim. Ah! Eu guardei meu crash. Ah, meu amor. Mano, eu vou falar uma coisa. Os homens malauianos, eles são muito bonitos. Elas não são as mulheres. Eu vou vos confessar isso. São muito bonitos, mas o povo daqui não se difere tanto do povo moçambicano. Tem assim uma característica que você pode distinguir que esses são, são malauianos, e esses, e outros aqui são, são moçambicanos, porque, é, nós parecemos que somos iguais. É diferente do povo de Zimbab, o povo de Zimbab, o povo de Zimbab, porque são muito altos, e tem aquele porte diferente, a maneira de vestir é diferente. Mas, aqui, parece que a maneira é normal, sim, é normal, é normal, estamos perto, quase perto, já chegamos no mercado informal. Eu espero que eu encontre algum moçambicano para poder interagirmos, para poder interagirmos, sim, é impossível. Eu sei que será difícil, mas, não será impossível. Eu mostrei motaco, levei motaco? Eu, pois, motaco. Meu menino, não, já se vi aí, eu já fiz uma festa de dia, minha moça, antes que ele, é, 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 é. You speak Portuguese? No soatimodo. No? Não. Ah, ok. You are How can I say good morning and good afternoon, você? Mulepanji. 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 Masulepanji. Masulepanji. Sulepanji. Mulepanji. Mulepanji. Kulepanji. Ah, ok Madzuka banjee Madzuka Madzuka banjee Madzuka banjee Good morning Good morning Madzuka banjee Ok, thank you Say hi to people of Mozambique Adataya you Adataya you Adataya you Adataya you Adataya you Adataya you Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Si Boa tarde 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 Boa tarde